Bom dia, senhora! Boa tarde, meu povo! Bora pro vídeo, né? E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? Eu sou a Sara Gontijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês sabem que eu não posso com esse microfone aqui não, né? Então, assim, vão me ver aí por enquanto em alguns vídeos com ele. O vídeo de hoje é um Se Arrume Comigo Só Com Ruby Rose. E eu tô falando se arrume porque não tem só maquiagem. Então, assim, mesmo que você não goste de maquiagem, assiste esse vídeo até o final. Vai ser bem legal. A gente vai trocando um papo. Vou te dando umas dicas e é sobre isso, tá bom? Se puder, se não for pedir demais, assim, por favorzinho, já se inscreve no canal. Deixa um like nesse vídeo e tudo isso. E, ó, que vocês sabem. E no final, se gostarem, sei lá, tiveram assistido, deixa um comentário também. Beleza? Beleza. Antes da gente se preparar, né? Se arrumar e tudo, temos que fazer o quê? Lavar o rosto, né? Então, vou aproveitar aqui que eu tenho um sabonete mousse facial de limpeza da Ruby Rose, tá bom? Ele é um revitalizante, demaquilante, antioxidante, hidratante, nuvem de algodão. Gente, isso daqui é muito, muito legal. Já tô aqui com o rosto úmido pra gente começar, tá? Modo de uso. Agite bem a embalagem antes de usar para aplicação. Pressione a válvula mantendo a embalagem na posição vertical. Aplique as espumas sobre as mãos e com a pele úmida, espalhe pelo rosto e enxague com água em abundância. Pronto, rostinho, ó, delicinha. Tá uma maravilha já aqui esse rosto. Como eu falei aqui pra vocês, é tudo Ruby Rose, né? Então vai ser tudo Ruby Rose mesmo. Vou começar aqui com esse Stay Fix, que é um sérum fixador, potencializador. Já tem vídeo dele aqui no canal, tá? Eu mostrei, falei sobre os benefícios e tudo. O meu tá acabando aqui já e eu amo muito. Posso aplicar direto no rosto, posso pegar aqui e fazer assim também. E eu amo esse produtinho. Uso e ele dura bastante, tá? Então, o primeiro produtinho... Primeiro não, né? Segundo produtinho aqui já. Mas começando aqui a nossa preparação de pele. Se você gosta de vídeos de make, quer saber diquinhas sobre produtos, gosta da marca Ruby Rose, não é patrocinado, tá? Já deixando claro aqui pra vocês, não tô sendo paga nem com nada. Comprei todos os meus produtos, é sobre isso. E aí, se você gostar, assiste esse vídeo todinho, porque, como eu disse, vão ter várias diquinhas aqui. E garanto que vai ser bem legal pra você, tá bom? Esperar secar um pouquinho aqui agora. Um segredinho aqui, sempre deixe a pele absorver todos os produtos que você for passando, tá bom? Principalmente, assim, no caso, nessa etapa aqui de preparação de pele. Vou vir aqui com esse tipo... Prep Mais Primer Reduz a aparência dos poros e linhas finas. Controle do brilho. Gente, a textura desse produto é muito estranha. Sério, estranha mesmo. Porém, vocês não têm noção, isso aqui faz um milagre real oficial. É porque eu não tenho, assim, os poros dilatados e essas coisinhas pra vocês verem tanta diferença, assim, já na hora. Mas, vocês não têm noção o quanto esse produtinho aqui é bom. Ele reduz essa aparência mesmo. Tô olhando pra cá aqui porque tem um espelhinho aqui e aqui, tá? Então, ele já prepara a sua pele, já ajuda a fixar os produtos. Então, é uma escolha bem boa, tá? Se você gostar de uma textura mais liquidazinha, escolhe outra. Agora, se gostar dele pra ficar com a pele aveludada, aí é isso daqui. Sem dúvidas. Vou vir com uma água termal, tá? Essa daqui é da Ruby Rose. Confesso pra vocês que eu... Claro que é da Ruby Rose, né, gente? Eu vi que não é toda Ruby Rose. Confesso pra vocês que eu quase não uso água termal. Mas, como eu tenho aqui e é da Ruby Rose, então, vou passar. Só que ela tá bem no restinho, ó. Porque eu já usei bastante e ela tem uma fragrância de coco que eu amo. Muito, muito cheirosinha. Ela vai trazer uma hidratação, vai proteger, suavizar nossa pele. Então, perfeito. Olha, a esponjinha aqui, Ruby Rose Fuse e a base Fuse Mood. Tem vídeo de tudo isso aqui no canal, caso você queira, beleza? Então, aqui, vou vir aqui com a base, do jeito que eu sou acostumada a passar mesmo, tá? E aí, já venho aqui. Eu tenho o pincel também, da Ruby Rose, mas eu prefiro a esponjinha molhada. Inclusive, tem vídeo aqui de esponjinha molhada versus esponjinha seca. E caso você tenha dúvidas nessas coisas mais básicas da maquiagem, é esse vídeo que eu tô gostando de trazer, sabe? Porque, como eu não sou profissional e eu sempre passo em mim, vocês gostam? Então, é legal, assim, eu dar essas dicas pra vocês, tá? Assiste o vídeo lá que ficou bem legal, bem esclarecedor também. Bora pro corretivo? Eu vou usar esse daqui, de alta cobertura. Eu vou usar bem pouquinho, gente, a minha cor é L3. Por quebra? Porque eu quase não uso, assim, esses corretivos de alta cobertura mais. Porém, eu gosto deles também, às vezes, tá? Deixa eu só apertar aqui pra sair. Eu ia comprar um dessa mesma linha Fuse, né? Que é da esponjinha, da maquiagem, do primer. Mas acabou que eu não comprei. Deixa eu ver se não. O fundinho dele é um pouco diferente pro meu tom, porque o meu tom é um pouco mais amarelado. Conseguiram ver uma diferença? Talvez não, né? Pronto. Aplicado isso daqui, vou vir agora com uma coisa que vocês vão gostar bastante e que eu já amo, que é um blush líquido. Se você ainda não é acostumado... Tô agitando porque aqui falo pra agitar bem. Se você ainda não é acostumado a usar blush líquido, aprenda, compra aí, pratique, porque vocês vão gostar. Esse aqui é o Check to Check. Blush líquido, efeito aveludado, tristura leve, strawberry pie. Ele é assim, tá? E aí, o aplicadorzinho dele é de jeito aqui, gente. Eu vou fazer assim, ó. Vou passar um pouco aqui, assim. Um pouco, ó. Um pouquinho da criança. Vou trazer pro outro lado também, né? Porque senão... É, esqueci de falar que ele é bem pigmentado. Mas quem me acompanha já sabe que eu amo, né? Então, isso não é problema, pera aí. Eu amo esse efeito. E não consigo mais não usar blush líquido. Eu uso, aplico assim com a mesma... Parece que essa daqui ficou menos, né? Eu aplico com a mesma esponjinha da base, porque eu sinto que fica tudo melhor ali. E ela já tá úmida, então absorve melhor. Tanto a minha pele, quanto a distribuição dos produtos, tá? Então aqui, mais uma diquinha pra você. Ergueu a bochechinha? Ficou aqui no lugar da bochecha? Então tá certo. Sobre isso. Pronto. Agora vamos com o quê? Tenho aqui uma paletinha de contorno e iluminador. Esta é a 6 em 1 Powder Highlighter. Tá bem velhinha, mas é sobre isso. Vou pegar aqui o meu pincel. E aí eu venho fazendo... Pego esses dois tons aqui, que são tons que eu gosto pra contorno, tá? E aí, ó. Eu venho dando uma aplicadinha. Isso tudo antes do pó. Tô fazendo ainda na etapa aqui com o meu rosto tá com produtos cremosos. Porém, isso aqui já é em pó. Vocês vão entender por quê. Eu venho dando uma carimbada, assim, ó. E levando aqui pra lateral, subindo, pra dar essa ilusão, essa sombra aqui. O efeito do contorno é bem essa sombra mesmo. E eu gosto de fazer ele bem no finalzinho do blush, juntando aqui, que é o que funciona pro meu rosto. Lembrando que se o seu rosto já é muito marcado aqui, ó, já tem assim, essa chupadinha que é natural, então você não vai precisar desses paranauê, não. Passar aqui em volta pra contornar o rosto também, a testa pequenininha. Vocês sabem como que tá meu cabelo? Vocês tão acompanhando os vídeos? Meu cabelo tá maravilhoso. Vocês vão ver quando eu tirar essa touca aqui. Por isso que eu não tô nem preocupada com vocês me vendo aí toda cagada agora. Confesso que eu não gosto muito de contornar o nariz, tá? Mas vou fazer aqui um pouquinho. Vou vir com um pincelzinho bem fofinho assim e fazer uma misturinha mesmo de tons, só pra ter uma profundidade aqui nesse olho. Porque eu também não tô gostando muito de sombra, não. Só o básico do básico e depois eu venho com o iluminador por cima ainda, pra dar um brilho e é sobre isso. Só pra dar um fundinho aqui. Uma cor. Agora, próximo passo. Tão espelhado o pó, né? Uai, Sarah, não vai usar pó amar, não. Esse que é o pó compacto dessa linha Fills Mood, a mesma linha da base. E a minha cor é a PC05. Cobertura leve, acabamento leve. E olha aqui, gente. Eu uso o negócio. Pego a esponjinha, espalho aqui, ó, desse jeito. E venho aqui, ó. Eu venho, ó, apertando mesmo, ó. Colocando o pó na minha pele. Na onde eu passei o contorno aqui, eu não vou passar. Só venho aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Porque o contorno que eu passei já era em pó. Então já deu uma selada ali. E aí eu venho aqui no meio. E agora... Pego um pincelzão, fofão, e espalho tudo. Não, pega essa pele, gente. Brasil, Brasil. Essa pele aqui, ó. Perfeita, pelo amor de Deus. Lembrando que esse tipo de preparação aqui, você pode usar no dia a dia, no dia a noite. Pode usar a hora que você quiser, tá bom? Se achar que o contorno deu uma sumida, pega o mesmo pincel assim, dá uma reforçada. Viram que o blush já ficou com a corzinha? Eu nem vou precisar passar branche em pó. Apesar que às vezes eu passo. Branche, eu falei branche, vocês ouviram, né? Enfim, vamos aqui pra etapa da sobrancelha. Sobrancelha, não vou fazer nada demais. Peguei um lápis aqui. Ele é o C2 escuro. Nem sei se dá pra ver, eu tenho que tá velhinho. Não dá nem pra ver direito a marca aqui. Mas é... Eu faço um traço na linha de baixo, bem fininho. Eu gosto de dar uma engrossadinha e uma descida nessa parte aqui. E aí aqui em cima eu venho... Olha o jeito que eu tô pegando o lápis, gente. É bem sutil mesmo. E dou uma levantadinha aqui também, ó. Uma onduladinha. Viram? Não sei se dá pra ver, é pouca coisa, mas dá uma diferencinha. Bastante assim, considerável. Eu gosto de passar um rímel assim, um color aqui. Mas como eu não tenho da Ruby Rose, então eu não vou passar, não é mesmo? Vou pegar aqui essa mesma paletinha com o meu pincelzinho. Vou pegar aqui essa cor de iluminador. Dá uma realçadinha aqui nessa sobrancelha. Com o dedo também eu gosto de pegar assim, ó. Vou marcar. Aí eu venho e espalho. Só pra ficar essa partezinha aqui mais clarinha. Se vocês comprarem essa paletinha, ela foi bem baratinha. Não foi nem 10 reais, eu acho. Quando vocês comprarem, vocês vão perceber que tem esse tom aqui, por exemplo, ó. Este e este. Ele é mate, é opaco. E os outros são tão... Tem o brilhinho porque são iluminadores, tá? Bem sutil. Eu prefiro pegar com o dedo, facilita a minha vida. Ilumina o narigão, tudo aí ficou maravilha. É isso. Como eu ainda estou com extensão de cílios, então eu vou só pentear. Porque senão eu viria com a máscara de cílios. Então no meu caso aqui não vai precisar. Pronto. É isso. E agora eu tenho um delineador em gel aqui deles também. Porém, não estou a fim de fazer delineado não. Então não vou fazer. Pra boca tenho gloss. E tenho também batons. Aí eu estou aqui na dúvida porque eu tenho vários batons da Ruby Rose. Inclusive tenho algumas amostrinhas assim que é da Ruby Rose mesmo, ó. Leita, velho. Ruby Rose. Eu amo. Eu amo essas cores aqui. Eu tenho um outro bem velhinho aqui. Mas que eu amo a cor, gente. Então talvez eu acho que eu passei a ele mesmo. Eu amo esses rosas secos assim, queimados. Olha aqui, gente. Que veeira. Ah, outro detalhe da minha maquiagem. Eu ando preferindo batons em bala, assim, do que batom líquido, tá? Eu contorno mais forte em volta. E aí aqui no meio eu dou batidinha pra ficar mais clarinha. Aí assim, eu passei o batom, né? Mas aí a gente pode passar o gloss por cima. Eu vou passar os dois porque eu quero que vocês vejam. Esse aqui é um hidratante labial, óleo de avocado. Sugar berry. Então, assim, eu achei ele bem fofinho pra carregar na bolsa mesmo. Bem legal. Vou passar ele aqui na parte de cima pra vocês verem, ó. O efeito que ele dá. Ele não é aquele gloss grudento. E ele já é um hidratante labial. Então, pra mim, né? É vida. Eu amo. Aqui em cima. E esse outro aqui é de menta. Gloss labial hidratante. É um lip oil. O pincel dele é bem legal. É compridinho, assim. E aí... Não vou espalhar pra não sujar o pincel tudo, tá? De batom. Qual vocês preferiram? Prefiro o efeito mais espelhado de cima ou menos. Mas quem em cima eu passei mais, né? E agora, gente, eu vou soltar o meu cabelo e vou finalizar com outro produtinho que não é de maquiagem, mas que eu acho que vocês não esperavam. Ai, meu Deus. Tô apaixonada demais. Se vocês ainda não viram detalhes dessas tranças aqui, volto alguns vídeos aí, porque eu estou mostrando... mostrei processos pra vocês. Como a gente fez. E também vou mostrando aí o meu dia a dia com ela também, tá? Tá bem grandona. E aí, agora, eu vou usar o perfume. Esse daqui é o Ruby Rose Dreamer. Aqui atrás vem escrito esse Dreamer. E aí fica o contrário, né? Aí quando vira assim lá dentro, fica certinho. E eu achei muito legal, porque eu nem sabia que Ruby Rose tinha perfume. Então, ó... E ele é muito cheiroso, vocês acreditam? Me conta aqui nos comentários. Ai... Ai, gente. Cheiroso até demais. Comenta aqui pra mim se você sabia que a Ruby Rose tem perfume. E eu vou mostrar pra vocês agora tudo aqui que eu usei, caso você queira tirar um print, caso você queira comprar, porque eu sei que pode te ajudar de alguma forma. Comenta aqui também se você gostou dessa maquiagem. Como eu disse pra vocês, é uma maquiagem que eu uso, assim, pra qualquer coisa na minha vida, sabe? Pode ter alguns outros detalhes, se quiser acrescentar. Mas isso daqui pra mim já é a maquiagem perfeita. Minha pele fica perfeita, dura o dia todo. E se eu quiser usar tanto durante o dia quanto a noite, pra mim funciona super bem. Espero que tenham gostado das dicas também. Do meu cabelo, da maquiagem, do cenário, de tudo aí. Deixa um like porque ajuda demais, tá bom? E é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo todinho aqui. Obrigada de verdade, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!